A assinatura que oficializou o início das obras foi neste encontro realizado no auditório da Cooper Tradição em Pato Branco. Além de diretores da cooperativa, há a presença de lideranças como o presidente da OCEPAR, José Riquem, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. À distância, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. cumprimentou a Cooper Tradição pelos investimentos. A Cooper Tradição é uma cooperativa jovem, tem apenas 20 anos de história, e há 5 anos dedica-se à indústria, com o aluguel da massa falida da OVPAR em Clevelândia. Nos últimos dois anos, começou a pensar um projeto de um novo complexo industrial, que quando pronto, vai beneficiar, vai moer, industrializar 40% de toda a soja produzida no sudoeste do Paraná. A Cooper Tradição comprou uma área ao lado do contorno leste, com 61 hectares. A terraplenagem já está pronta para o início das obras. O investimento total previsto no empreendimento será de 700 milhões de reais. Primeiro a gente vai começar com a parte de recebimento, então que já contratamos os fornecedores, é para ter o término, para a gente já conseguir receber soja ali, já em começo de 2025. Mas a parte da construção, da esmagadora, extração, preparação, caldeira, já começa agora, em janeiro, fevereiro, a gente já começa, só que é dois anos para a construção. Então a gente vai conseguir estartar ela apenas em janeiro, fevereiro de 2026. Então o processo de extração mesmo, do óleo e a produção do farelo, apenas em 2026. O cuidado com o meio ambiente foi pensado em toda a área do novo parque industrial. Todas as nossas ações relacionadas, por exemplo, ao meio ambiente, elas estão voltadas ao meio ambiente sustentável. A exemplo disso, nós temos a captação da água. Nós temos a captação da água, essa água vai ser utilizada dentro do complexo agroindustrial, entretanto, toda essa água vai ser reutilizada, ela vai ser dentro de um ciclo, de um circuito fechado, dentro do processo produtivo. Outra questão que nós trouxemos em parceria, estamos em fase de parceria com a Sanepar, que é a utilização da água de reuso. A Sanepar, ela lança no rio a água cooperativa, ao invés de captar essa água, ela vai estar utilizando essa água que a Sanepar estaria lançando dentro do complexo. Então esse é um ganho para o meio ambiente muito importante. A implantação da moderna indústria de boagem de soja vai agregar valor à produção primária, produzindo riquezas para os cooperados e para a região sudoeste. Durante a construção dos dois anos, vamos ter mais de 1.200 pessoas trabalhando nesse complexo todo. Então, são empresas que vêm de fora, vai gerar muito, muitas restaurantes, hotéis, muito trabalho e mais 1.200 na construção em torno dos dois anos e depois, direto e indireto, mais de 500 empregos que nós vamos ter na Copa de Tradição.